É uma mulher que não faz nenhum sentido em democracia para aquilo produzir o que tinha que produzir na década de 70, 80, não vamos relegatar os símbolos e coisas do Partido Único, onde o regime era totalmente diferente, onde não havia sequer controle relativamente daquilo que essas pessoas faziam. O juiz de zona até fazia julgamento de animais e dava penas para os animais, mas se fossem ainda só animais, dava penas para as pessoas, de um determinado nível, sem qualquer preparação, sem qualquer controle sobre a sua ação. Milícias, todo mundo sabe como é que funcionava, não é? Era pau e pancada, e sem controle. Não é isso. Essa tirada é muito infeliz, porque mesmo pessoas com responsabilidade, tiveram responsabilidade governativa no Partido Único, não defendem hoje essa abordagem, não têm essas saudades mas o que é que tem que ser feito é usar os mecanismos de endemocracia para ser autoridade municipal. Tem a Guarda Municipal, agora criamos as condições para haver a Polícia Municipal, tem contraordenações, tem mecanismos de licenciamento para garantir que os horários de funcionamento funcionam, garantir que a lei do ruído seja cumprida, garantir que a lei do álcool seja cumprida. Todas essas condições para podermos ter uma vivência comunitária mais saudável. Portanto, é isso que tem que ser feito. Nós vamos continuar a reforçar as operações especiais, que visam, essencialmente, identificar, detectar e atuar nos grupos organizados, que atuam nos bairros. As pessoas sabem onde é que vivem, sabem onde é que se organizam e estamos a trabalhar junto com o Ministério Público para que a Polícia possa ter capacidade de intervenção e possa haver consequências nessa intervenção para deter, fora de flagrante delito, pessoas que praticam crime. O Estado ter resultados, apreensão de armas, apreensão de munições, apreensão de materiais roubados, apreensão de droga e levar à prisão aqueles que praticam crime. E vamos reforçar essa ação. Ao mesmo tempo, atuar sobre os fatores sociais também. Eu acho que não se deve fazer uma ligação direta entre a situação de pobreza, a situação do desemprego, à questão da criminalidade. Eu dou sempre esse exemplo, que haveram, aos 40 anos atrás, já tinha menos emprego, mais pobreza, menos rendimento e tinha menos criminalidade. Portanto, não se pode justificar por causa disso. O que tem que ser feito, sim, tem que haver ação social, criação de oportunidades, mas tem que haver na cabeça das pessoas, das famílias, da sociedade, a questão da responsabilidade também individual e da responsabilidade social. Nós todos somos responsáveis um pouco pela nossa vida, pelo nosso destino, pelas nossas escolhas e é preciso que essa ação exista. Depois, a nível da qualidade do ambiente, dos bairros onde as pessoas vivem, que é preciso ter mais sentido de ordem, mais sentido de organização, mais sentido de cumprimento e respeito pela liberdade dos outros, atuar sobre alguns fatores que criam situações muito favoráveis à prática do crime, a proliferação de armas, de bebidas alcoólicas. É tudo isso que, em conjunto, vai provocar maiores resultados.